O vídeo, eu já, eu acho que o vídeo não é o futuro. No digital, eu acho que, primeiro, o digital não é o futuro. Eu ouço pessoas a dizer, pá, digital é o futuro, e pá, se tu vens com essa conversa, vai procurar outra agência, ou vai, nós aqui com a Mosca Digital temos isso, pá, se querem uma agência que vos diga que o digital é o futuro, não nos procurem a nós, porque nós vivemos o digital, e nós achamos que o digital não é o futuro, é o presente, e também já faz parte do passado, o digital também já tem o seu passado, mas o vídeo, o vídeo está, é apontado todos os anos, desde para aí 2015, como a próxima trend, ou seja, uma das trends do próximo ano. Desde 2014, 2015, que pá, uma das trends do próximo ano vai ser o vídeo, e a verdade é que estamos indo em 2018 se houver essa conversa, eu acho que o vídeo, o vídeo no digital funciona bem porque nós vivemos num mundo de scroll, estamos constantemente a fazer scroll, e o que é que os nossos olhos vão reter? Vão reter movimento. Se nós estamos a fazer scroll infinito, e vemos texto, texto, imagem, texto, imagem, texto, a probabilidade de nós conseguirmos reter uma pessoa com um vídeo é muito superior. E eu acho que o YouTube agora está a passar um mau bocado, está ali com umas guerras sérias para resolver com os seus criadores. Temos, no caso, esta segunda-feira, foi lançada uma entrevista que o Casey Nested fez ao diretor de conteúdo do YouTube, e onde metem ali algumas questões interessantes em cima da mesa, e acho que o YouTube tem ali certas questões para resolver com os criadores. Agora, o Facebook, para já, não o vejo como concorrente do YouTube, o Facebook acho que está a entrar por uma onda que quer ser bom em tudo, e nós na história já sabemos o que é que isso dá. Eu acho que a Amazon tem cartas para dar ainda do vídeo, e a Amazon já se mostrou ali com algum interesse em plataformas de vídeo, aliás comprou uma, e pode ser que agora, durante 2018, conhecemos aí algum concorrente ao YouTube. Eu acho que a Amazon já se mostrou ali com o YouTube, e eu acho que a Amazon já se mostrou ali com o YouTube.